Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Donkey Kong Tropical Freeze. No nosso último vídeo fizemos a fase 3-2, Baobab Bonanza, e hoje vamos diretamente para a fase 3-3, Frantic Fields. Vamos lá, Frantic, eu não sei que adjetivo é esse, Fields eu sei que são campos, agora Frantic? Eu não faço ideia, cara. Bom, eu vou descobrir pelo teor da fase, né? A gente vai tentando aí fazer os Paranauels, Rigdum, os Batidão, os Holodum e todos os bagulhos lá, loucos aí para descobrir esse negócio. Ih, eu acho que significa tempestade de areia. Ou ventania, cara. Isso não... Nossa. Isso vai ser muito tenso. Tem muito vento, cara. Ah, e sempre tem o pinguim de cueca, né? Não pode faltar. Opa! Tornado! Deixa eu ver o que tem aqui. Nada. Para passar, só se passar rolando, né? Ai, caraca! Sério que tem um porco em espinho que consegue virar o tocho humano? Tipo, em chamas! E ele apareceu. E ele disse, mãe. No céu tem o Yu. E morreu. Por que que tem uma marca de um rinoceronte ali? Ah, ele tá ali. Beleza! Adoro meu rinoceronte! Adoro meu rinoceronte! Adoro meu rinoceronte! E agora eu vou acertar ali, porque eu adoro meu rinoceronte! Ah, o primeiro bônus aí. Olha o dinheiro lá atrás. Entende que o dinheiro tá rodando e você não tá fazendo nada? Entende isso? Vamos lá, enchendo o vendedor de banana. Porque a banana é o ouro do mendigo. Será? Pronto! Primeira peça capturada. Por guias! E seu rinoceronte style? Rinoceronte era style! Dez anos atrás! Hoje não é mais! Ei, Donkey Kong! Você precisa de outro animal! Vai, vai, vai! Voar! Que rinoceronte! Voa! 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 Vai, vai, vai! Voa! Vai mesmo, né? Uhul! Tá, quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar. Agora a regra é vender. Nossa, coitado dele. Não teve nem chance. Imagina? Imagina esse episódio. Isso é ira divina? Meu Deus! É o Enriel do One Piece, cara? Corre! Socorro! Ele tem o mantra! Meu Deus! Ele sabe dos meus pecados! Quais são os seus pecados? Hum, meu pecado é ser lixo! Esse é o pior pecado do mundo! Ai, não! Volte aqui! Rhino! Não precisa fugir que nem o... Nossa, que isso? Não precisa fugir que nem o... Que nem o Yoshi, cara. Shut up and get on my Yoshi! We're gonna find you! We're gonna find you! My Yoshi is amazing! Give it a lick! Taste like glazing! Shut up and get on my Yoshi! Tem alguma coisa aqui embaixo? Nossa! Tem um N! N de Nair! Tem algum N de Nair? Não tem nenhum... Não tem nenhum lugar seguro neste mundo! I'm fighting my Rhino! Ai, meu Deus, rinoceronte! Corre! Porque senão nós vamos morrer! Ei, Rhino! Precisamos de você! Ei, Rhino! Nos ajude a vencer! As árvores caem na indecisão! Será que a gente consegue chegar lá? Ei, Rhino! Quer tentar? É claro que eu quero! Jogo ruim! Rhino burro! Bom, mas eu parei ali no checkpoint, né? Nossa, 72 vidas eu falei, cara? Não tem como dar game over nisso aqui. Por pior que o Gyo seja... Seiji! Menas! Ai, agora eu tô sem ele! Ih, morreu! Bom, pelo menos eu não preciso pegar de novo o bagulho que eu já peguei. E por pior que o Gyo esteja, não precisa pegar de novo. E somos só eu e você. Galopeira! Nunca mais te esquecerei! Será que dá pra bater aqui? Pera aí. Só uma bananinha. Agora pula pra cá. Acho que eu gosto de banana pura, banana com mescal, banana com canela e batida de banana. Fora isso, eu acho tudo lixo que tem banana, hein? Pelo amor de Deus. O que é aquilo lá que passou voando já não dá mais? E quem não trampa, vai ficar pra lá atrás. Os IDM é 30 mais 10 vezes que eu uso a mais. Exatamente. Ai, caraca! Incêndio no canavial. O Rhino voa ao sal. Cara, sério? Que tempestade horrível! Que isso, novinho? Ai, meu Deus! Eu não acredito que eu caia na frente! Jogo horrível! Jogo injusto! Tá, agora eu peguei ódio, cara. Não era pra ter morrido ali. Era pra ter ganhado de forma épica. Entendeu? Épica! O valor que vocês nunca vão entender porque vocês são uns bichos! Ai, como eu tô mantida! Ó! Agora achei um outro checkpoint! Ah, um outro negócio de bônus. Agora do cipós, né? Eu testo, nesse eu sou muito lento, cara. De galho em galho demora demais. Porque ele é muito duro, tá ligado? O Donkey Kong. Hum, é mesmo? É, é mesmo. E para de pensar em besteira. Tá? Palhação. Então eu vou te mostrar o Donkey Kong duro. Tá, agora vamos descer ali. E calada. Conseguimos mais uma peça! Por bônus! Tá, e sair com o Rhino. Beleza, Rhino? Já sabe do plano, né, cara? Sim, senhor! Não morrer, senhor? Exatamente, Rhino! Vamos enfrentar a tempestade de novo! E dessa vez, triunfaremos! Nada nesse mundo vai nos derrotar! Caraca! Caraca! Meu Deus! Que isso, novinho? Que isso? Consegui! Ih-ha! Não tô nem aí se eu ganhei só uma moedinha. Já tá bom pra mim. Kong! Quatro peças de cinco. Faltou só uma, goddammit! E vamos voltar para Bright Savannah. Vamos ver o que nós vamos encontrar lá. Vamos encontrar demônios. Socorro! Não, não! Pelo amor de Deus, demônios na vantania ainda. Ele merece, hein? Bom, finalizamos a fase 3-3. Frantic Fills. Continua! No próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.